Ops, olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um Dicas do Grab e a mais um vídeo da série Novidades do CorelDRAW 2024. Dessa vez nós vamos falar sobre os novos modelos. Solta a vinheta que a gente volta já já. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo tranquilo. Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo da série Novidades do CorelDRAW 2024. E se você está inscrito no canal, você já vem recebendo esses vídeos aí, está acompanhando as novidades. Se você não está inscrito ou inscrita nesse canal, a hora de fazer isso é agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada, nenhum detalhe que a gente sempre traz novidades aqui para vocês. Então vamos lá, segundo a documentação do CorelDRAW, no site lá, você tem agora 300 novos modelos disponíveis, tá? Para ajudar aí na sua criação, no seu fluxo de trabalho. Mesmo sendo uma versão de avaliação, muitos deles estão disponíveis aqui para que a gente possa verificar. Então você vem aqui, novo baseado em modelo ou arquivo novo baseado em modelo. Ele vai abrir aqui a janelinha com os modelos, né? Eu já tenho vários outros vídeos falando aí sobre os modelos. E para você ir direto ao que você quer saber de novidade, né? Que chegou aqui, você vem na classificação e muda para adicionada recentemente. E para a gente não sair procurando um por um aqui, a gente escolhe a categoria. Por exemplo, cartas e cartões, infográficos. Bem legal aqui, infográfico. Por exemplo, esse aqui inclusive está sendo usado no material de mídia. Olha só, temos aqui diversas opções. Então todos esses modelos, ele vai trazer já as configurações de páginas, já vai trazer os objetos em vetor, textos, já as fontes, tudo já prontinho para você só substituir pelo seu conteúdo. Eu vou abrir esse daqui. Então o que acontece? Ele vai baixar da nuvem da Corel aqui para o seu computador na parte de modelos. Está vendo? Está tudo bacaninha aqui. Quem criou aqui, criou em polegadas, né? Eu vou colocar aqui em pixels ou em milímetros. Para que ele tenha uma noção aqui do tamanho que isso aqui está, né? Está bem grandinho, né? Vou colocar em centímetros aqui. Está 33 por 19, né? E aí você vai só alterar o conteúdo, alterar o texto, alterar cores se você precisar, trocar alguns ícones. Então é como um template normal, né? Um modelo padrão para você, a partir dele, criar novos objetos. Então você pode, por exemplo, vou trocar aqui as cores. A gente pode editar conforme a gente desejar aqui, tá? Vou pegar outro. Agora eu vou aqui para social media e web, né? Esse tem bastante, né? Ou seja, aqueles banezinhos para sites ou para ads do Google. E aí, ó, você seleciona um, escolhe e vai editar. E aí você vai encontrar aqui todos os objetos, né? Você vai modificando. Inclusive, você vai descobrir cada um como que foi produzido, né? Inclusive, até vai estar abrindo aí somente para novas ideias, né? Você se inspirar aí, beleza? Abrir mais um modelozinho aqui de certificado, né? Ó, você está precisando fazer um certificado bem rápido, né? Surgiu aí uma emergência para você fazer aqui este modelo e vários outros que têm disponível. Então é para isso que servem os modelos, né? Para agilizar o seu trabalho. E o CorelDRAW Graphics Fades 2024 traz 300 novos modelos aí disponíveis para serem usados no seu fluxo de trabalho. Comenta aí se você usa templates, se você já sabia como trabalhar com templates no CorelDRAW. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Meu nome é Ivan Berg Moreira e esse foi mais um Dicas do Grab.